Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E hoje, para finalizar o vídeo sobre artrite nos pés. Se você não assistiu o vídeo 1, vídeo 2, te convido aqui a se inscrever no canal, para você estar assistindo, para você entender mais sobre os sintomas de artrite no pé. Se você foi diagnosticada, para você saber todos os detalhes aí, vai poder estar passando para o seu médico. Então, bora assistir lá o vídeo Artrite nos pés, a parte 3, para finalizar essa etapa aí dos 3 vídeos. Bora lá! Problemas nos dedos dos pés. Joanete. É um aumento de volume de ossos que ficam ao lado do dedão do pé. Pode ocorrer também uma bursa neste local, principalmente com o uso de sapatos apertados. E às vezes ela pode inflamar e provocar a dor. Os sintomas podem ser controlados com o uso de calçados adequados, largos e macios, de modo que a pressão e o atrito com o local sejam reduzidos. Se isso não resolver, vale a pena consultar um ortopedista para avaliar a necessidade de cirurgia. Alux valgo. Quando o dedão do pé se desloca em direção aos demais dedos. Se ele ficar mais rígido e com uma menor capacidade de movimento, chamados de alux rígido. Dedos em martelo. É uma deformidade na qual os dedos do pé ficam na posição dobrada e isso ocorre aí por problemas nos tendões do pé ou devido ao uso de sapatos apertados. E é mais comum em pessoas que têm Joanete ou um arco do pé mais elevado. Os sintomas dos dedos em martelo geralmente decorrem de um engrossamento da pele sobre a articulação do pé com a formação de calos e um risco aumentado de úlceras nos pés. A dor causada pela alteração da pele e formação dos calos pode ser aliviada e com calçados adequado. A única maneira de corrigir a deformidade dos dedos é com cirurgia. Úlceras. Doenças sistêmicas como artrite reumatoide, lupus, esclerodemia e diabetes pode afetar e causar úlceras que afetarem os ossos, nervos e as circulações. Se você notar uma úlcera no pé que não cicatriza, procure um médico. Se você faz uso de corticoides ou biológicos, é importante tratar as úlceras o mais cedo possível, pois o risco de infecção é maior. Mas quando procurar um médico? A maioria dos problemas nos pés pode resolver sem tratamento ou resolver com o simples uso de um calçado confortável. Porém, se você tiver uma doença aí, como eu já havia dito, uma artrite reumatoide, uma esclerodemia ou diabetes, você deve procurar um médico para lhe conter aí e poder ajudar com o seu problema dos pés. Se você apresentar úlceras na pele dos pés ou infecção, tiver uma doença que prejudique o fluxo sanguíneo para a sua pele, dor por mais de três meses, estiver em uso de imunossupressores, tiver história de problemas de cicatrização e notar uma mudança na coloração dos pés, procurar imediatamente um médico. E principalmente se a coloração dos pés for na cor escura ou arrocheada. Como são diagnosticados os problemas nos pés? Na maioria das vezes é necessária apenas uma consulta com o médico na qual ele vai conversar sobre os seus sintomas, examinar cuidadosamente os seus pés. Ocasionalmente será necessário ele solicitar alguns exames como radiografia ou ultrassom para o diagnóstico. O que eu posso fazer para amenizar essas dores? Realizar regularmente cuidados apropriados com os pés ajuda a minimizar os problemas nos pés e as suas dores. Isso inclui cortar as unhas com cuidado, hidratar a pele e utilizar, óbvio, calçados adequados. Os exercícios são muito importantes para poder manter o seu movimento das suas articulações e para ajudar a manter o peso ideal. Se você estiver acima do peso, a perda de peso vai ajudar e muito a aliviar a pressão sobre os seus pés e, consequentemente, a dor. Os melhores exercícios para quem tem dor nos pés são aqueles que não são necessariamente suportar o peso, como natação e a bicicleta. Um profissional na área mais indicado vai te ajudar a ir no exercício ideal. Se você tem rigidez nos tornozelos ao acordar, um banho morno pode ajudar e muito nessa situação. Durante o dia, procure sentar durante alguns momentos para ajudar a aliviar a pressão sobre os pés. Descansar por 10 minutos pode ser um ótimo benefício, principalmente se você conseguir deixar os pés para cima nesse período. Cuidados com os pés Os seus pés precisam de um cuidado muito especial e regularizar aí muito essa dor e complicações. Lavar seus pés diariamente, seque muito bem, principalmente entre os dedos. Passar um creme hidratante. Cortar as unhas a cada 6 ou 8 semanas com cuidado para não machucar. Se você não enxerga bem, peça para que alguém faça isso por você. Fique atento a machucados ou bolhas. Cubra os fungases ou mantenha o seco. Se não melhorar em 2 ou 3 dias, procurar um médico. Se você tem úlcera nos pés, faça acompanhamento regular com a equipe de curativos especiais. E caso a úlcera comece a apresentar pus, procurar imediatamente um médico para poder tratar com antibióticos. Se você for usuário de medicamentos biológicos, principalmente. Procure lesões entre os dedos dos pés, como frieira, infecções ou fungos. Procurar secar bem esses dedos. Se você tem artrite reumatoide, o seu reumatologista deve examinar periodicamente seus pés. À procura de artrites e deformidade, pois essa doença acomete os pés com frequência. Caso você tenha alguma deformidade, procure o auxílio do médico para ele poder escolher a melhor possibilidade de calçado para você também. E utilizar, lógico, os apropriados e confortáveis para melhorar os seus pés. Quais os tratamentos para dor nos pés? Antiinflamatórios. Geralmente, em alguns casos, o seu médico pode recomendar o uso de antiinflamatório em comprimidos ou em gel para o tratamento do problema. Lembre-se que essas medicações devem ter seus efeitos colaterais e nunca devem ser usadas sem recomendação do seu médico. Procure também usar aí os famosos drogas modificadores da doença prescrita pelo seu médico. No caso, você faz tratamento de artrite inflamatória, reumatoide, psoriásica e outras funções delas ao redor da doença. Que, no caso, são os analgésicos que podem levar semanas e até meses até que a sua dor e rigidez diminua. Os biológicos, que são também medicamentos usados no tratamento das artrites, como eu já havia dito. As palmilhas, que podem aliviar a dor em muitas situações e ajudam a corrigir alguns tipos de deformidades no pé. As infiltrações, que alguns problemas dos pés, como a falsite plantar e o neuroma de Morton, artrite ou bursite, podem ser tratadas com infiltrações em caso de falhas a outros tratamentos. Para um melhor resultado, fique em repouso por até 48 horas após o procedimento de infiltração. E a cirurgia, que é um tratamento que pode ser recomendado aí, no caso dos outros tratamentos não funcionarem, a cirurgia pode ajudar aí nas seguintes situações. Corrigir a deformidade, como tornozelos valgo ou dedos em martelos, remover uma neuroma ou nódulo hematoide, remover parte de um osso e corrigir a posição de uma articulação com a recessão de um osso ou função da articulação. O ortopedista especialista em pés vai discutir com você sobre as vantagens e desvantagens da cirurgia, no seu caso específico, antes de seguir em frente. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa parte final sobre artrite nos pés? Espero muito que vocês tenham gostado desses três vídeos. Espero muito ter tirado as suas dúvidas em relação à artrite nos pés, tá? Deixe aqui nos comentários aí se você tem algum tipo de artrite relacionada nos pés, se pode ser nódulos hematoides, chuanete, alguma coisa relacionada à artrite que também afetou os seus pés. Deixe aqui nos comentários, comente qual remédio que você toma, como que está sendo o tratamento. Isso ajuda muito outros inscritos a lerem o seu comentário e quem sabe aí ele também acabar, deixa eu abaixar aqui, gente, ele acabar tendo a mesma opinião que você, quem sabe você ajudando a pessoa possa até levar ao médico essas informações, tá? Gente, eu queria mandar um grande abraço para Orisley Vasco, eu acho que é isso, Orisley Vasco, desculpa se eu estiver lendo errado o seu nome, tá? Tá comentando aqui, ó, boa noite, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda aqui, tá? Me chamo Orisley Vasco, estou preocupado com o coronavírus, pois sou portador de artrite hematóide em meu site com a síndrome de Strograns, pois faço uso de corticoides, prednisona de 30mg ao dia, azatioprina 200mg por dia, lefluxonomina 20mg ao dia e cálcio e vitamina D. Da última crise, tive perda de 60% dos músculos, fiquei muito magro e sem forças, pois atacou os pulmões e não consigo manter uma caminhada aí de mais de 5 minutos sem a perda de fôlego, logo o cansaço intenso bate. Para piorar, o INSS cancelou meu auxílio-doença, voltei a trabalhar com muita dificuldade, tive que parar o tratamento de fisioterapia no hospital, em Brasília, né? Tá. Trabalho em uma rede de supermercado e não fomos liberados para a quarentena. Trabalho no turno da madrugada, estou sem médico-rematologista, pois a minha doutora, que me acompanha há mais de 3 anos, teve que sair de licença maternidade por tempo indeterminado e todos os pacientes dela voltaram para a fila de espera. O que estou pensando em fazer é cortar o uso dos medicamentos imunossupressores que tomam e deixar apenas o prednissona. Sendo assim, espero que a imunidade tenha alta novamente até passar essa situação deste vir. Agradeço a sua atenção. Eu já havia, deixa eu me ajeitar aqui, eu já havia respondido aqui o Urisley, tá? Nossa, é tudo de uma vez, né? O médico tem licença, e tem que ter muita força, muita fé, vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser, Urisley, logo, logo, se vira, Urisley, vai embora, se Deus quiser, né? Ó, meu amigo, olha pra você ver a situação da pessoa, né? Ter que voltar a trabalhar, nossa, gente, é horrível. Você não tem uma qualidade de vida boa, você não tem um desempenho no seu trabalho, se você tá com dor, se você tá com indisposição, enfim. Tenta recorrer no auxílio doença, meu amigo. Continua trabalhando, tenta recorrer trabalhando, tá? Quem sabe pode ajudar. Procura levar sua carteira de trabalho e sempre olhe primeiramente na carteira de trabalho, independente da sua enfermidade. Abraça o Urisley. Vai lá participar do grupo do WhatsApp pra você conversar com o pessoal, tenho certeza que você vai gostar, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Grande abraço pra você, meu amigo. Força aí. Quero mandar um abraço pra Sandra Cristina da Amaro, que ela falou que ela toma metotexato e ela tem medo de tomar porque baixa muita imunidade por causa do coronavírus. Ela é de São Paulo. Beijos. Eu continuo tomando, Sandra. Meu médico não cortou, não. Continuo tomando, meu amor. Beijos aí pra você. Força, Sandra. Pra minha querida amiga Seika Soares. Seika, beijo pra você. Deixa eu tirar o óculos aqui. Tá faltando você nas lives. Seika, tá faltando você no grupo do WhatsApp, hein? Como que você tá? Tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Um grande beijo a todos, tá, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aí, ó. Sempre ativos nas redes sociais da artrite hematóide. Convido vocês lá que não estão fazendo par do grupo do WhatsApp. Vocês vão gostar. Pode ter certeza. E fora as outras redes sociais que tem aqui. Não esqueça de deixar aí a sua opinião em relação ao vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários também. Tá bom? Se quiser fazer um desabafo igual nosso amigo Ursley, fica à vontade aí. Se quiser que eu leia esse desabafo, ou a sua história, na live de domingo, manda pra mim o meu número que vai estar passando aqui. No meu número do WhatsApp. Você manda pra mim, ó, Renata. Conta lá. Conta a minha história lá na live. Que eu vou contar com uma carinha, tá? E é isso aí, gente. Então, eu volto. É, segunda a sexta-feira aqui os vídeos na artrite hematóide às oito da noite. E tem a live às oito da noite, aos domingos. Mas, espero você lá. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.